Tem um coração que bate forte por você Tem um coração que acha graça quando você passar Tem um coração que fala alto por você E me faz acreditar que as coisas simples é que tem mais graça Tem um coração que acha graça quando você passar Tem um coração que sorri e te abraça Tem um coração que dispara beijos, faz uma oração Tem um coração que é pura emoção Quem sabe Deus possa trazer você pra mim Simples assim Ele vem e me entorpece O amor abraça e me aquece Ele dorme e amanhece em mim O amor simples assim Ele vem e me enlouquece O amor vem de manse Ele faz e acontece em mim Tem um coração que bate forte por você E me faz acreditar que as coisas simples é que tem mais graça Tem um coração que acha graça quando você passar Tem um coração que sorri e te abraça Tem um coração que dispara beijos, faz uma oração Tem um coração que é pura devoção Quem sabe Deus possa trazer você pra mim Simples assim Simples assim Ele vem e me entorpece O amor abraça e me aquece Ele dorme e amanhece em mim O amor simples assim Ele vem e me enlouquece Ele vem e me enlouquece O amor vem de manse Ele faz e acontece Ele vem e me enlouquece Ele vem e nos O amor, simples assim Ele vem e me enlouquece O amor vem de mansinho Ele faz e acontece em mim Ele vem e me enlouquece Ele vem e me enlouquece